Fala aí rapaziada, beleza? Seja muito bem-vindo aqui a esse canal. Eu sou o Caça, cara, e se você não é inscrito ainda, se inscreve e deixa um like, que isso aí fortalece muito a nossa família. Como todo mundo sabe, o ego é o pior câncer que pode existir na face da humanidade. E o ego, cara, tá em vários setores profissionais. Assim também é dentro das artes marciais. Por isso hoje, cara, eu vou apresentar pra você algumas pessoas que são envolvidas dentro do mundo da luta e que deixaram o ego subir pra cabeça e acabaram fazendo um monte de burrada. Beleza? Vamos assistir esse vídeo aqui junto comigo. Sente daí. Então, na verdade, cara, ó, esse branquinho aí tinha nocauteado o Moreno, tá vendo? Foi humilde. Olha a humildade. Fez a saudação aqui pro Moreno. Foi humilde pra caramba. Humilde. Aí chega o treinador do Moreninho e bum, joga um cruzadão. E bum, o direitão passou lambendo no pescoço. E ia lançar a auto-cruzada, hein, ó. É que o treinador do branquinho chegou e segurou. Mas você vê o ego do treinador? Olha a bomba, galera. Não aceitou quando ele perdeu. Posso falar, esse cara tem um queixo bem duro, viu? Porque tomou um cruzadão sem luva, ó. Não é qualquer um, não, viu? E ficar de pé ainda. Ó, nesse outro vídeo aqui, ó, você consegue perceber. Vou até voltar aqui, ó. O treinador, esse cara de preto aqui, é o treinador do cara que tava lutando contra esse outro aqui, boxeador. E o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa na luta que o treinador foi e deu um cruzadinho no queixo dele e já deu um knockdown. Olha o jeito que ele balança. Aí, no decorrer da luta, você já percebe que eles começam a se estranhar, tá vendo? E vai, ó, pum, joga um direitão na cara do treinador. O treinador se aproxima quietinho e tal. Cruzadão. Pum, bem feito, merecido, cara. Aí o árbitro vem e fala que não dá pra continuar mais. Vixe, pegou. Nessa outra luta aqui, rapaziada, essa daqui foi a que mais mexeu comigo. Impressionante esse vídeo aqui, cara. Aqui é o seguinte, ó. Repara aqui no cenário. Você pode ver aqui o árbitro central. Você vê esse boxeador aqui. E você vê um outro boxeador meio injuriado aqui perto do treinador aqui nesse corner. Parece que ele não quer ir lá ver o resultado. Tá vendo? Ele não quer ir lá pra levantar a mão do outro. É o ego, ó. Olha o ego dele. Ele tá reclamando com arbitragem. Isso aí é uma falta de desrespeito gigante, cara. E tá querendo ir pra cima de novo, ó. Apanhou e tá querendo ir pra cima de novo, ó. Olha o desrespeito. Aí, de repente, aparece o treinador. Tá vendo esse cara aqui de jaqueta branca e vermelha? Esse cara aqui é o treinador dele. Tá vindo, né, pra paz igual. Calma aí. Já perdeu. Faz parte do esporte. Cabeça pra cima. Vamos treinar mais e vamos ficar mais duro. E olha lá o que ele faz. Olha lá. Joga um diretão. Passou lambendo o treinador. O treinador parece que ele deu uma pescada ali pra trás. E tá querendo luta, ó. Olha a galera vaiando ele demais. Nossa senhora. Olha o ego dele. Inflado. Parece ser um balão de tão inflado que tá. Aí o treinador vai puxar ele. Olha, percebe isso. Cara, olha isso. O treinador, cara, depois de ter sofrido esses dois ataques, foi tipo um jab na barriga e um meio matacobrão, overhandzão, sei lá o que é isso. Passou lambendo. Ele vai lá, reclama que é mais luta. Todo mundo já sabe que ele perdeu, né? Até ele mesmo já sabe disso. Aí o treinador vai puxar ele. Calma. Ele vai e joga um diretão no treinador. Ainda bem que o treinador deu uma escapa. O treinador lá logo um tabefão. Olha lá, o treinador puxou ele. Ele jogou um direto, passou. Olha o treinador, ó. Tirou até a água da cabeça. Aí, dá uma salva de palma pra ele, ó. Nossa senhora. Muito bonzão, né? Bichão mesmo. O ego dele tá tão inflado, ele não tá aceitando. Na verdade, dentro dele ele já sabe que ele perdeu. A técnica do outro foi melhor. Mas o cara, cara, não quer aceitar. Ele não quer falar pra ele mesmo que ele perdeu, né? É o ego inflado, parecendo um balão mesmo. Ele tá frágil, na verdade, ali. Mas aí, ó. Quem ganhou foi o outro, merecido. Um campeão mesmo. Nossa, peguei ar com esse rapaz aí, ó. Larga a mão. E olha o treinador dele, que bonzinho, cara. Olha lá. Vamos voltar com isso aqui. O que aconteceu? Olha isso, ó. O cara ainda chega ainda. Dá um jabzinho ainda no peito dele. E ele ainda tá querendo porrada lá, lá, lá. Chamando pro pau. Já apanhou, filho. Já apanhou. Vou falar pra você. Olha que desrespeito, cara. Muito desrespeito. Ó, o treinador vai puxar. Ele, tadinho, treinador, ó. Olha, passou, pegou no ombro. Aí ele ameaçou. Pum, já toma um tapão também. Vai, bobão. Esse cara aí, se tivesse sido criado onde eu fui. Nossa senhora. Ele já ia apanhando daí mesmo. Ele já ia sair do evento apanhando dentro da van. Ia chegar lá na academia. Já ia apanhar a noite inteira. Só pra aprender, cara. A lidar com esse ego. Essas coisas deixam a gente revoltado, né, rapaziada? Mas é o seguinte, cara. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Compartilha ele, cara. Mostra pro brother seu. Que eu tenho certeza que isso aí ajuda a gente, né? Às vezes a gente vê tantas pessoas errando, cara. A gente que é do mundo das artes marciais. Que a gente fala assim, ó. Cara, eu nunca quero ser igual a esse cara. Eu nunca quero ser igual a esse cara. Por favor. Pero. Eu nunca quero ter humans.